Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou! Em verdade ressuscitou! Cristo ressuscitou! Em verdade ressuscitou! Cristo ressuscitou! Em verdade ressuscitou! Chegamos hoje na alegria da Santa Páscoa, após no domingo passado, honorarmos a Santa Ressurreição do Senhor, diferente das denominações ocidentais, apartadas da ortodoxia e sem a plenitude da graça de Deus, que comemoram a Santa Páscoa apenas em um dia, num final de semana, nós, cristãos ortodoxos, comemoramos a Santa Páscoa durante 40 dias. Durante 40 dias, comemoramos e celebramos a Ressurreição do Senhor até a festa da Assunção. E hoje não é diferente. Hoje, no domingo da Antipáscoa, também conhecido como o Domingo de São Tomé. Nós sabemos pelo Santo Evangelho que a primeira vez que o Senhor apareceu ressuscitado às santas miróforas e aos santos apóstolos, São Tomé não estava presente. E quando os santos apóstolos e as santas miróforas e todos os discípulos viram o Senhor ressuscitado e deram uma boa notícia a Tomé, São Tomé, naquele momento, disse, A menos que eu não o veja com os meus próprios olhos e não toque com as minhas mãos em suas chagas e no seu lado aberto, não crerei. O Ocidente, apartado da fé ortodoxa, chama isto da má incredulidade ou como se São Tomé não tivesse fé. Como se São Tomé é aquele sem fé, aquele que não acreditou. É isso que nós, aqui no Ocidente, quando nascemos e crescemos, aprendemos. Que Tomé era aquele que não tinha fé. Que Tomé é aquele que só tinha fé porque viu. Isto é uma calúnia, uma blasfêmia, uma calúnia contra São Tomé. Os santos padres falam deste dia de hoje como a boa credulidade de Tomé e não como uma má incredulidade. Pois São Tomé, tendo sido separado como apóstolo de Cristo e durante três anos tendo vivido com o Senhor, tendo testemunhado em seus milagres, tendo testemunhado toda a sua obra salvífica. E é simples de entender o que pensou São Tomé. Como poderei eu ser testemunha da ressurreição se eu mesmo não a testemunhei? São Tomé, naquele momento naquele momento pensava algo eu fiz, alguma coisa eu fiz para que o Senhor me renegasse. Pois todos os meus irmãos, os santos apóstolos, as santas mulheres, todos os discípulos viram o Senhor ressuscitado. Mas eu, um dos apóstolos, um daqueles que acompanhou o Senhor, um dos doze, não o vi, isto significa que talvez o Senhor tenha me rejeitado. por isso, como serei eu testemunha da ressurreição do Senhor? Como irei eu pregar as nações à ressurreição? Como diz, como manda o nosso Senhor irmos aos quatro cantos da terra anunciar a boa nova? Como irei eu e direi às pessoas? Eu conheci o Cristo, o Messias, o Deus encarnado que nos ensinou toda a verdade, que curou os cegos, que ressuscitou os mortos, que curou os leprosos, os aleijados, e que, em sua paixão, deu a vida por todos e pela sua morte, venceu a morte e, ao terceiro dia, ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas, as pessoas iriam perguntar, tu viste ele ressuscitado? O que ele diria? Não, esta parte eu não vi, mas meus irmãos me contaram. Então, a incredulidade de São Tomé não era dúvida da ressurreição de Cristo, mas dúvida de si mesmo. Aqui, São Tomé não mostra arrogância, o orgulho, como pensa o Ocidente apartado da ortodoxia. Não, eu só acredito se eu ver. Muito pelo contrário, São Tomé mostra a sua humildade, pois como poderei eu ser testemunha do ressuscitado se, diferente de meus irmãos, eu não o testemunhei, eu não o vi. Então, por isso, São Tomé diz, a menos que eu o veja e que eu o toque com as minhas mãos o seu lado, não crerei, não serei sua testemunha. então, oito dias depois, quando Tomé estava reunido com todos, o Senhor aparece e diz a São Tomé, veja, toque as minhas feridas, põe o dedo do meu lado. E São Tomé ali, não como uma pessoa que foi pega de surpresa, não como uma pessoa que foi humilhada, mas como uma pessoa alegre pela ressurreição, por ter ele testemunhado com seus próprios olhos, o Cristo ressuscitado, diz, meu Senhor e meu Deus. E quando o Senhor diz, Tomé, tu creste porque me viste, bem-aventurados serão aqueles que não me veem, mas creem, o Senhor não está dizendo como as denominações heréges ocidentais pensam, está vendo, você só crie, só creu, porque me viu, bem-aventurados são aqueles que creem em mim sem ter me visto, eles são melhores do que você, porque creerão em mim sem terem me visto, e você só creu em mim porque me viu, é isto que as pessoas pensam, na verdade o que o Senhor diz é, tu me viste e creste, pois pronto, bem-aventurados serão aqueles que agora crerão pelo teu testemunho, pois nós cremos não apenas por não termos visto, mas nós cremos exatamente porque recebemos o testemunho apostólico, porque nossa fé chegou a nós pelos santos apóstolos, entre eles São Tomé, nós recebemos a fé dos santos apóstolos, nós recebemos a graça de Deus dos santos mistérios, pelos santos apóstolos, que foram enviados pelo nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, Deus verdadeiro, nosso Senhor e nosso Deus como confessado por São Tomé, revestiu os santos apóstolos com o seu poder, com a sua autoridade, com a sua graça e com o seu Espírito Santo e os enviou aos quatro cantos da terra como testemunhas da ressurreição, como portadores do seu poder e da sua autoridade, do seu santo sacerdócio, e os apóstolos fundaram inúmeras comunidades, os apóstolos espalharam a fé ortodoxa, entre eles São Tomé e se nós hoje que não somos testemunhas oculares da ressurreição, se nós cremos no ressuscitado sem o termos visto, é pela fé apostólica, é pelo testemunho dos santos apóstolos, é pela fé e pelo testemunho do próprio apóstolo Tomé, das santas milóforas e de todos os santos discípulos, por isso que os santos e teóforos padres da Santa Igreja Ortodoxa não falam de São Tomé, não falam deste episódio do Evangelho como uma má incredulidade de São Tomé, como se São Tomé fosse um incrédulo, aquele arrogante que só cria se visse, não, muito pelo contrário, São Tomé é o testemunho da humildade, a humildade que faz experienciar e testemunhar de fato a ressurreição, pois a fé não é algo, não é apenas uma doutrina que nós recebemos, mas a fé é algo experimentado, nós somos cristãos, não apenas porque ouvimos falar do cristianismo, mas porque nós experimentamos de fato a fé cristã, experimentamos de fato a força e a energia do ressuscitado nos santos mistérios, na Santa Igreja, através da autoridade estabelecida por Deus, através dos santos bispos e dos santos padres e dos santos padres da ortodoxia, que são sucessores dos santos apóstolos e sucessores do poder e do testemunho apostólico do ressuscitado. Por isso, São Tomé, hoje, não é para nós um exemplo de incredulidade, São Tomé não é um exemplo de dúvida, muito pelo contrário, São Tomé é um exemplo de humildade daquele que primeiro quis submeter-se ao ressuscitado para depois, de fato, pregar a boa notícia. São Tomé não foi testemunha do ressuscitado, apóstolo de Cristo, São Tomé não foi às nações fundar as comunidades como na Índia, nas Américas, São Tomé não foi até o martírio porque ouviu falar do ressuscitado, mas porque ele mesmo testemunhou e teve a experiência com o ressuscitado. Assim também nós não somos cristãos e não podemos ser cristãos apenas de ouvir falar do Evangelho e de ouvir falar, de escutar a doutrina e de ouvir a doutrina da igreja. Mas nós seremos cristãos de fato se nós experimentarmos e vivenciarmos a fé verdadeira que chegou a nós pelos santos apóstolos. Por isso, no dia de hoje nós não celebramos, não nos alegramos porque nós temos mais fé que Tomé, como muitos pensam. Não. Nós nos alegramos que nós recebemos a fé pelo testemunho dos santos apóstolos, por aqueles que testemunharam a verdadeira fé e por aqueles que foram revestidos pelo poder e pela autoridade do ressuscitado. Nossa fé não é de ouvir falar, nossa fé é de experimentar e de vivenciar na graça do Espírito de Deus que está sob os sucessores dos santos apóstolos, os santos bispos, os santos padres, a santa hierarquia instituída pelo Senhor Jesus Cristo sobre os santos apóstolos e que chega a nós através dos santos bispos da ortodoxia que preservam a sucessão apostólica. Por isso, seguimos neste tempo de Páscoa, neste tempo de alegria, neste tempo onde experimentamos a alegria e a força e o poder do ressuscitado que revigora as nossas almas e que nos convida sempre a purificação das nossas paixões e não apenas a ouvirmos falar de nosso Senhor, mas de fato de experimentarmos e de comungarmos o corpo e de participarmos do corpo do ressuscitado. Pois assim como São Tomé toca o lado de Cristo, assim também nós tocamos Cristo inteiramente na Santa Eucaristia, a cada Eucaristia, a cada Divina Liturgia, somos convidados a comungar e a participar da força e do poder da graça e do corpo do próprio Cristo ressuscitado. Não porque ouvimos falar, mas porque estamos na igreja dos testemunhos dos santos apóstolos, dos santos apóstolos, porque participamos da igreja apostólica. Porque estamos na igreja dos santos apóstolos, daqueles que testemunharam e daqueles que passaram este testemunho à frente pelos seus sucessores, os santos bispos da fé ortodoxa. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos preserve na reta fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.